Tem muita gente falando, ah, mas ela ainda mama. Ai, por que que a criança mama? Gente, deixa a garota, nunca ficou doente, seriamente. Nunca tive que ir com ela pra um hospital, então se ela quiser mamar, ela vai mamar até quando ela quiser. Enche o saco e cansa? Sim. O peito da mãe fica murcho e ela fica cansada? Sim. Mas é uma realidade. E cada um encara da melhor maneira possível, sabe? Então se eu tiver que me sacrificar nesse sentido também pro bem-estar dela, é uma escolha minha. Eu só acho que as pessoas hoje em dia deveriam julgar talvez menos. Se você é mãe, já deve ter ouvido algum conselho vindo do nada. Alguma opinião, um toquezinho, que na verdade a gente sabe é uma reprovação. Mãe nenhuma parece conseguir escapar disso. Nem a bailarina Ingrid Silva, que você acabou de ouvir aí. Ela é a nossa convidada dessa edição especial do Dia das Mães. Ela conta como tem sido a experiência dela na maternidade. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A Ingrid Silva tem uma bebê de um ano e cinco meses. Uma menina chamada Laura. Para quem não sabe, a Ingrid é uma bailarina carioca radicada em Nova York e faz parte do Dance Theatre of Harlem. No currículo, a Ingrid tem muito pioneirismo. Mas uma das coisas mais marcantes é o fato das sapatilhas dela terem ido parar no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, nos Estados Unidos. Isso porque a Ingrid pintava as sapatilhas com base de maquiagem para que elas ficassem no mesmo tom da sua pele. Essa história e muitas outras, ela conta no livro A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo, que ela escreveu durante a pandemia e foi publicado pela Editora Globo no ano passado. Nesse livro, ela traça a trajetória dela desde que ela começou, ainda no Rio de Janeiro, aos oito anos de idade. O que o livro não conta, mas você vai ouvir aqui, é sobre a experiência dela com a maternidade. E acho que, como eu, talvez você se surpreenda. Porque, para começar, a Ingrid leva a Laura nas turnês. E mais, ela conta que o corpo dela, quase um ano depois do nascimento da filha, não voltou ao que era antes da gravidez. E se você parar para pensar, ela é uma bailarina, o que, como ela mesma explicou, é como se fosse uma atleta de alta performance. Foi uma conversa super bonita e muito sincera que rolou no fim de um dia de muito ensaio numa viagem de turnê em que ela estava com a filha dentro do quarto em que aconteceu a entrevista. E por isso mesmo, eu te conto que você vai ouvir uns barulhinhos de criança. E eu te dou uma dica, vale escutar até o fim. Ouve aí meu papo com ela. Como é que você faz para manter a agenda de uma bailarina, das apresentações, como uma pequena? Olha, eu nem sei como começar e por onde explicar sobre essa agenda. Porque todo mundo pergunta assim, mas como é que você faz? Como é que você faz, gente? Eu não sei. Eu vou, eu vou igual o Zeca. Vou deixando a vida me levar. Eu acho que o legal de tudo é que eu tenho um grupo de dança que é assim... São pessoas muito, muito, muito... É uma comunidade, sabe? Porque eu acho que sem essa comunidade, talvez, eu não conseguiria estar dançando até hoje. Todo mundo cuida dela, todo mundo dá esse suporte. Quando eu estou no palco e eu estou ocupada, tem alguém olhando ela. Então, ela nunca está sozinha. Em termos de viagem, eu sou muito aventureira. Eu sou sargitária, ela também, então a gente é do mundo. Um dos meus maiores medos seria voltar para a minha profissão e não poder voltar a ser quem eu sou, né? Que eu faço parte dos dois, é o Baléia e eu. E eu não queria ser só mãe, sabe? Eu acho que não ia me completar somente eu, Ingrid. Então, eu fui super aceita no meu ambiente de trabalho. Minha diretora super me aceitou de volta junto com ela. Eu fiquei extremamente feliz porque eu também acabei abrindo portas para uma outra menina que acabou de ter neném essa semana, a Stephanie. E eu acho que é isso. É sobre fazer essas pequenas mudanças no nosso ambiente de trabalho, né? Eu sou a primeira a ter filho, a primeira a meter a cara mesmo, falar com a diretora, olha, eu quero voltar para os palcos. Vai ser assim, mesmo no início que elas falaram, ah, mas você não vai para o Turca, Laura. É Covid, está muito perigoso. E assim, estava todo mundo meio que vacinado. Eu falei, não, eu quero tentar. Se eu não conseguir, tudo bem. Mas é isso, é sobre continuar tentando até onde dá. Mas isso, essa resposta dos teus colegas, da companhia, da diretora, não deve ser uma coisa muito comum no mundo da dança, né? Não, não, não é nada comum. Tem nada de comum nisso. Eu acho que, assim, por muitos anos, as bailarinas mulheres abdicaram muito de ter filho, de ter família, porque, tipo assim, para a mulher, a vida no balé é muito curta, né? Você não tem muito tempo. Hoje em dia, os bailarinos podem durar até 50 anos. É uma coisa que a gente vê com mais facilidade. Mas não era assim antes. E eu acho que o que aconteceu comigo foi, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Com criança, sem criança, nas coisas que eu quis, né? Para a minha vida, para tudo que eu faço. E aí, eu acho que o que aconteceu foi, eu mostrei para ela que eu poderia continuar com o meu trabalho, que eu poderia continuar fazendo as coisas que eu faço em relação à dança, e que isso não ia atrapalhar meu desempenho. Ainda tem isso. E por ela ser uma mulher que escolheu dançar, e não escolheu necessariamente ser mãe, talvez ela sofreu um baque ali no começo, mas ela entendeu a minha decisão e ela me apoiou nisso. Hoje em dia, a gente para o ensaio, porque ela e a Laura são assim, ó, tipo, carne e unha, as duas. E a Laura é a única pessoa que fica com ela tranquila, sem chorar, sem espernear. Às vezes eu estou louca para ensaiar, tipo, outro dia alguém me perguntou, quando você está no ensaio, como é que você faz com a Laura? Você para tudo? Ou faz aula? Tem dia que eu faço aula, e tem dia que não. Da outra semana, a gente, literalmente, tinha ensaio, e aí eu pensei, eu tenho que escolher as minhas brigas. Eu quero terminar a aula, ou eu quero ensaiar. Ah, não, eu quero ensaiar. Então eu parei a aula pela metade, e botei ela para dormir. Quando ela dormiu, eu exatamente comecei o ensaio na hora que eu tinha que começar. Então é sobre saber achar esse balanço. E outra, a galera se identificou muito comigo nisso, porque em nenhum momento eu estou deixando de fazer nada, sabe? Nem prejudicando nem um pouco do grupo. Então acho que isso também dá uma força para as meninas que vêm, sabe? Tipo, caraca, se ela está conseguindo, eu também vou conseguir. E espero continuar, né? Está indo. Ai, que bom. E você tem uma, fora o grupo, e o pessoal está sendo aberto, e está sendo legal, você tem uma rede de apoio? Sim, sim. Tem uma família em Nova York, amigos, meu marido. Tipo, a gente é super bem assistido. Tem uma grande rede de apoio. Mas ainda assim, nas viagens, você prefere que ela vá com você? É, porque ela não fica com ninguém, né? Ela ainda mama. Ainda é muito nova, ela só tem um ano. Um ano e cinco meses agora. Mas mesmo assim, quando a minha mãe veio em dezembro, eu tentei deixar ela com a minha mãe, só durou 11 dias. Eu tive que voltar no meio do tour para buscar ela. Tipo, no meio da noite, igual sei lá o quê. E a bichinha ficou sentida, ficou estressada. Eu falei, cara, não vou fazer isso de novo com você, porque eu acho que não vale a pena. Quer? Vamos com a mamãe e conhecer o mundo. Vamos trabalhar. E a gente vai indo. E onde vocês estão agora? A gente acabou de chegar em Portland, Oregon. E a gente dança aqui dia 4. E aí já vai para outra cidade depois do dia 4. A decisão de ter sido mãe, assim, no meio da carreira, e não no fim, como tanta gente faz, por que você pensou assim? E como é que você pensa nessa sua decisão hoje? Isso tem a ver com essa coisa dos bailarinos terem carreiras mais longevas hoje? Não. É porque eu sempre vejo a mulher tendo que parar alguma coisa para ter filho. E eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria parar nada para ter ela. Assim, parece ser estranho falar isso, mas ela que lute e se ajuste junto comigo do jeito que é a vida. Óbvio que a Laura tem toda a assistência. Tem o meu marido que ajuda, tem eu que ajudo. Minha mãe vira e mexe agora, tem a possibilidade de vir para os Estados Unidos. Mas eu, Ingrid, não ia me sentir confortável parando a minha profissão no pico agora que eu estou para ficar em casa cuidando dela. Não acho nada contra quem faz, mas eu acho que eu não conseguiria. Isso seria uma coisa que é meio que me matar, sabe? Minha personalidade. E o que eu vejo muito é que muitas das bailarinas fazem isso. E muitas reclamam depois. Eu faço parte de um grupo de mães, então eu ouço isso. E eu pensei, nada melhor do que também poder dar oportunidade para ela viver o que eu faço. Sabe? Para ela poder dar mais valor ao meu trabalho. Eu não quero só chegar em casa e contar para ela. Por mais cansativo que seja, eu quero que ela vá para o teatro, que ela aprenda a bater palma, que ela assista os bailarinos, que ela veja o tão duro que a gente trabalha. Sete horas por dia, ela está ali no carrinho brincando com todo mundo, correndo. Mas ela entende, sabe? Tipo, eu queria muito que ela vivesse essa experiência. E eu acho que eu estou sendo bem... Estou tendo sucesso em viver essa experiência com ela, ela viver comigo, ela poder viajar, fazer essas coisas. Eu sei que não é fácil. Eu não acho que essa decisão foi tomada assim por eu ter um grupo que me dá suporte, até porque eu nem sabia se eles iam abraçar essa causa comigo. Eu não tinha a mínima noção. É uma galera que é muito nova. Tipo, tem um ou outro que está na casa dos 30, que é onde eu estou, mas não é todo mundo. E além, tipo, não é obrigação de todo mundo me ajudar. A americana é muito individualista. No Brasil, a gente tem a mãe, a tia, a vizinha, a prima. Aqui você não tem ninguém. Aqui é você e você que lute, se vire, sabe? Então, eu acho que foi um pouco disso para mim. Foi um pouco de criar coragem e tentar mesmo. E a tua companhia é feita de mais americanos do que de estrangeiros? É, bem misturada. Então, a gente tem dois brasileiros, um menino do Haiti, uma cubana, uma mexicana e o resto é tudo americano. E, Ingrid, como é que é a tua rotina? Minha rotina é quando eu estou em Nova Iorque. Nove horas da manhã eu acordo, o pai, a filha e a Fridinha, né? Ficam em casa dormindo, aproveitando. Aí eu vou para a aula, né? A aula geralmente é de 10 às 11. Depois eu tenho um dia longo de ensaio. E aí é quando a gente troca de turno. Meu marido vai trabalhar de tarde e traz a Laura para mim para o trabalho. E ela fica comigo de 3 até a hora de eu terminar. Às vezes eu termino às 6, eu termino às 7. E é uma rotina cansativa, sabe? Eu acho que antes eu tinha uma rotina mais fácil e não dava tanta importância. Hoje em dia, cara, eu chego em casa depois do trabalho morta e ainda tenho que fazer comidinha para lá, ó. Tenho que entreter, tenho que ler livro, brincar. O que eu acho que é incrível, sabe? Está de uma certa forma me mostrando um outro lado que eu não sei se eu vivia para isso. Até porque o começo da minha gravidez, né? Meio que recapitulando lá do começo, não sei, para quem não leu meu livro, eu falo um pouco, me demorou muito para aceitar que eu ia ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, mas quando a água bate na bunda, você se desespera. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me via no espelho, eu não me via mãe. Eu me via gordinha. E eu acho que isso tinha a ver com o biotipo e o negócio do balé, sabe? A gente está sempre ali se julgando, sempre se autocriticando. Eu sempre falava para o meu marido, nossa, eu estou gorda, nossa, eu estou gorda. Ele falava, não, Ingrid, você está grávida. Você está grávida, você não está gorda. Então, isso para mim demorou muito tempo para eu poder cair na real. Na verdade, honestamente, eu quase não falo sobre isso, mas me demorou sete meses para, tipo assim, tem uma criança aí. Você está grávida, você não está gorda. E por mais triste e louco que isso pareça, também foi muito bom para a minha experiência para eu poder entender as limitações psicológicas, as limitações físicas. O que é ser mãe sendo atleta? Ser mãe sendo uma pessoa normal é outra vibe do que ser uma mãe atleta, sabe? Eu vivo do meu corpo. O que seria de mim depois dessa grande transformação? Será que eu voltaria a dançar no top que eu estava antes? O que me levaria a trabalhar tanto para voltar a ter isso, sabe? Então, acho que todos esses questionamentos se passaram na minha cabeça. E aí, eu realizei, no dia do nascimento dela, que, tipo assim, óbvio, foi o dia mais importante das nossas vidas, quando ela nasceu e quando eu vi essa carinha. E hoje, vira e mexe e eu falo, ah, eu não sei por que a gente não teve filho antes, né? Tipo, nem acredito que você transformou nossa vida, assim. E eu nunca acompanhei uma criança crescendo desde bebê, bebê, até a Laura agora. Então, para mim, está sendo muito doido, muito diferente. Eu estou acompanhando esse ser humaninho todo dia, sabe? Tipo, é, vendo você pequena, vendo você grande. Então, assim, isso tudo está sendo fenomenal, para ver essa mudança, sabe? Na jornada dela. E na minha também. E o que mudou para ti no teu corpo, né? Já que é um atleta de alta performance. Mudou tudo. Mudou tudo e continua mudando. Por exemplo, eu não tive uma gravidez, assim, fácil, que nem as pessoas falam, né? Aquela gravidez fácil porque você dança, a criança vai escorregar e você faz, abre a perna, não sei o quê. E eu, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, quanto mais vocês falam isso, pior, porque nem todo corpo é igual. E aí vocês botam uma expectativa em cima de mim que talvez não é nem o que eu vou performar ali. E não foi. Foi difícil pra caramba, pra não falar palavrão, assim, foi muito difícil. Eu morri de medo. Graças a Deus, eu tive uma médica espetacular, que é a doutora Flávia, brasileira. E ela foi, ela e a minha doula, Ângela, foram as pessoas que eu realmente precisava naquele momento ali. Porque não foi fácil. foi bem difícil, foi bem desafiador. Eu me preparei psicologicamente, mas nada se compara à hora que você tem um filho. Todos aqueles exercícios que você faz, vaginais, pra expulsão da criança, que vai sair do jeito assim, do jeito assado, nada funcionou. Nada daquilo ali funcionou. Lê livro, lê livro, mas a vida real de quem tá parindo é o que vai te ensinar como é que funciona. E aquilo pra mim foi, uau, realmente tô aqui. Agora esse é o meu momento. O que que vai acontecer? É uma coisa que eu sempre vejo, que eu acho que é muito louco. Eu danço há mais de 20 anos, sempre cuidei do meu corpo, continuo cuidando do meu corpo, e a minha barriga não tá a mínima metade dessas influências da internet. E aí você vê, cara, é muito Photoshop ali, porque não é possível. Não me venham com essa história de que vocês pariram o filho em cinco dias e a barriga tá de tanquinho. Não tá. parem de mentir. E pra que mentir? Porque aí você traumatiza toda uma classe que acabou de ter filho igual você e sabe que o buraco é muito mais embaixo. E é isso que eu tento também mostrar um pouco dessa realidade, até pros meus seguidores, porque assim, gente, olha só, por mais que vocês achem que minha barriga tá assim, tá assado, não tá. E vai demorar muito pra voltar. Se voltar, e tá tudo bem, a gente não tem que buscar por essa beleza infinita, perfeita, que a gente nem sabe o que que é. Então eu gosto muito de falar sobre isso, até pra desmistificar essa perfeição que as pessoas buscam. Não, é um serviço imenso que você faz contando isso, né, porque acho que todo mundo se sente muito mal quando tem filho, assim, e que pode ter dificuldade pra voltar mesmo. Acho que o corpo, enquanto, até um pouco depois da amamentação, você ainda tá lá, né, lutando pra voltar. e uma coisa que eu ia te perguntar também, o corpo muda, né, e a cabeça, mudou muito? Mudou, muito mais responsabilidade, né. Cuidar da nossa filha Frida, que é a French Bulldog, né, a nossa bulldoginha francesa, ensinou muito pra gente, assim, graças a Deus que a gente corria com a Frida pro médico, tava com alergia, precisava de vacina, precisava daquilo, disso, porque isso foi um pré-requisito e uma preparação pro que é ter uma criança. Se eu não tivesse passado por isso antes, talvez eu não saberia, sabe, talvez eu não teria essa mínima ideia do que que é ter uma criança e do que que é cuidar de uma. Ia ser pega de surpresa, por quê? Criança tem febre, tem tosse, tipo, agora vocês conseguem ouvir ela tá tossindo aqui e ali, esperando essa tosse, esse resfriado passar, às vezes tá entupida, tem que usar o aparelhinho pra tirar catarro do nariz. Eu não saberia fazer isso antes se eu não tivesse tido meu cachorro aqui, óbvio, eu não comparando minha filha com cachorro, mas tem todo esse rolé de você ter uma criança sozinha pela primeira vez, sem experiência. Nossa, eu e meu marido já cuidamos dos afiliados, mas nada se compara. Então, eu acho que a gente tem muita responsabilidade em gerar essa criança, em criar essa criança. Eu acho que hoje em dia eu sinto muito medo também de morrer, né, eu sinto medo das pessoas me roubarem a minha filha. Eu não sei se toda mãe sente isso. Será? Ou sou eu que tô doida? Minha mãe falou que ela sentiu isso também, sabe? Agora, quando eu viajo de avião com ela, eu sempre fico pensando assim, ai meu Deus, dá o livramento pra gente chegar bem, pra gente aterrissar bem, pra gente subir bem. Porque, sei lá, eu fico muito mais insegura quanto a ela, sabe? Eu quero estar aqui, firme, pra ver minha filha crescer, pra ver minha neta futuramente, nunca se sabe. E hoje em dia eu me sinto muito mais insegura nisso, em certos momentos. Você pensa em ter outros filhos, Ingrid? Ai, olha, agora, sinceramente, medo. Medo de passar por parte de novo. Tá grávida, bacana. Topo. Mas parir de novo, agora não. Gente, a periquita acabou de ter um break. Chega. Né, agora que deu uma respirada pra se cuidar e viver a vida. Não, agora não. Penso sim em ter outros filhos, talvez. Não seria meu plano de imediato. eu realmente queria só ter a Laura, porque eu acho que é muito mais fácil pra eu poder viajar e fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas não sei. Se o futuro vier aí com mais uma surpresa, igual ela, foi uma surpresa, eu topo, né? E você vê muita diferença entre a maternidade nos Estados Unidos e no Brasil, assim, na comparação com suas amigas, com a família? Acho que não. Eu acho que aqui é até mais fácil, porque a gente tem muito mais produtos e coisas de criança que no Brasil a gente não tem. Roupa é mais barato, fralda é mais barato, caro é o custo de vida, é caro escola, nossa escola aqui é super caro. Eu não tinha a mínima noção, chocada, creche, ah não, creche é uma loucura, é muito caro, é muito caro. Eu já sabia que Nova York era cara, eu já sabia, mas com uma criança em Nova York é muito mais caro. Então, eu acho que essa seria a diferença. Em termos de criação, pra gente não é tão diferente porque nós somos brasileiros, então a cultura dela e a primeira língua dela vai ser português. Vou tentar reenforçar isso o máximo que eu puder, o máximo que eu puder. Você é uma voz super importante na luta antirracista dentro da dança. Como é que essa bandeira do antirracismo e a do feminismo também, que eu sei que é importante pra você, te ouvindo a gente percebe, tem conversado com a sua maternidade? Ah, nossa, tem me ajudado muito. vamos lá na luta antirracista. Eu acho que nenhuma mãe branca, vamos dizer assim, talvez no Brasil quando você viaja, mas em qualquer momento, tem que andar com a certidão do filho. E uma mãe preta quando tem uma criança mais clara, sim. Porque gera questionamento nas pessoas. O ser humano ainda não tá preparado pra ver uma coisa dessa. Eu viajo com ela e eu tô sempre pronta com tudo que é documento que você me pedir. Pelo constante medo de achar que alguém pode questionar e falar essa nossa filha. Então, sobre isso, vem mexendo muito com a minha maternidade. Eu nunca tive que carregar documento de ninguém pra provar que era meu. Isso eu espero que algum dia melhore pra que outras pessoas não tenham que passar por isso, pra que ela também não tenha que passar por isso com a filha dela. Isso é uma coisa que eu realmente gostaria que mudasse. Em termos de... da luta da mulher, eu acho que hoje em dia eu consigo mostrar uma maternidade bacana e saudável pras pessoas que me seguem, quem realmente me segue sabe sobre isso. Eu tento o máximo possível compartilhar que você pode sim ser mãe, você pode sim seguir sua profissão se você quiser. Não é fácil. A gente pode dizer que sim, você pode, você pode, mas a gente sabe que é difícil. Eles têm um ditado americano aqui que eles falam It takes a village to raise a child, né? Precisa-se de uma vila pra criar uma criança. E é realmente sobre isso. Eu acho que se eu não tivesse esse apoio eu não teria retomado a minha carreira. Se eu não tivesse o marido que eu tenho que super me apoia também eu não estaria aqui de volta fazendo tudo que eu tenho que fazer. E eu acho que é mais sobre isso, é sobre a gente reenforçar esse apoio. O não julgamento com a mulher. Por exemplo, a Laura ainda mama. Eu sei que pra ela depois de um ano e meio tem muita gente falando Ah, mas ela ainda mama? Ai, por que que a criança mama? Gente, deixa a garota. Nunca ficou doente, seriamente. Nunca tive que ir com ela pra um hospital. Então se ela quiser mamar ela vai mamar até quando ela quiser. Enche o saco e cansa? Sim. O peito da mãe fica murcho e ela fica cansada? Sim. Mas é uma realidade. E cada um encara da melhor maneira possível. Sabe? Então se eu tiver que me sacrificar nesse sentido também pro bem-estar dela é uma escolha minha. Eu só acho que as pessoas hoje em dia deveriam julgar talvez menos. Então eu acho desse lado do feminismo a mulher tem que ser um pouco mais acolhedora com a outra. julgar menos quando se tratam de assuntos como esse em termos de maternidade. E pra terminar, Ingrid o que que você acha que aprendeu de mais importante quando você virou mãe? Eu aprendi a ouvir muito mais. Eu aprendi a ver as pessoas diferentes. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente então eu tive um pouco daquele individualismo também. Sempre a focar em mim e não focar no outro. Hoje em dia talvez eu vejo uma mina que dança comigo trabalha comigo ela tem um monte de trauma por causa da mãe dela. Hoje em dia eu consigo olhar pra ela diferente. Eu não entendia isso antes. E eu fico cara, se a gente não se estabelece se a gente não não é trazer bons exemplos porque eu acho que a palavra é nem exemplo mas as crianças são igual esponja elas absorvem tudo. Então eu acho que eu tenho muito mais essa empatia hoje em dia quando eu olho pras pessoas eu tenho um cuidado um extremo cuidado em lidar com situações com a Laura que antigamente eu não tinha paciência pra lidar com os outros eu tenho paciência com ela só a louca eu tenho paciência eu tenho muita paciência e é difícil pra mim porque eu sou uma pessoa muito imediata não é que eu quero tudo agora mas vamos fazer vamos vamos fazer então pra mim é muito disso mas eu tô tô aprendendo muito eu acho que ela tá me ensinando até até descobrir coisas que eu não achava que eu tinha em mim né e um amor infinito que é uma coisa que você você só tem pelo seu filho você não tem pelo seu marido você não tem pela sua mãe você não tem pelo seu pai você tem por uma coisa que saiu de você sabe e isso é uma coisa que eu achei que eu não tinha antes e hoje em dia eu tenho se você quer saber mais sobre maternidade eu te convido a ir ao site da Gama porque tem uma edição especial do Dia das Mães a gente tem uma entrevista com a advogada Ana Lúcia Dias que é especializada no direito das mães ela fala como a violação de direitos como o de ir e vir ou seja as mães serem proibidas de entrarem em qualquer lugar com seus filhos além de muitos outros são violências e violações dos direitos humanos a gente tem ainda um depoimento super emocionante sobre tornar-se mãe por meio da adoção e outra reportagem que fala sobre as dificuldades e o que é necessário ter para se conseguir amamentar uma criança se você gostou deste podcast eu te convido a ouvir outros episódios porque tem muita entrevista boa a gente já falou com a nutricionista Elaine de Azevedo do podcast Panela de Impressão sobre alimentação com a psicanalista Ana Sui sobre maternidade e saúde mental e com o jornalista Eugênio Butti sobre fake news em plataformas como o Deezer e no site da Gama você pode ouvir o podcast da semana com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima este é o podcast da semana a cada sete dias um tema novo para você a edição de som é do Roberto Soares até semana que vem e aí e aí A CIDADE NO BRASIL